E aí, pessoal do YouTube! Tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo top para o canal Ideias do Raio. No vídeo de hoje é o seguinte, cara, como aumentar a memória RAM do seu celular. Ô, Raio, isso é possível? Cara, é só aqui no canal Ideias do Raio, tá certo, pessoal? Presta atenção nesse vídeo, cara, eu vou ensinar vocês a passo a passo, tá? Pra não ter erro nenhum. Só que antes eu quero agradecer a você, cara, que caiu aqui de paraquedas, ficou no canal, deixou o comentário, deixou o seu nome, tá? E deixou a cidade. Faça isso agora, sei que tá chegando agora. E você que compareceu no meu último vídeo, muito obrigado. Deus abençoe, cara, pelo comentário, pelo like, tá certo, pessoal? Presta atenção demais nesse vídeo, logo após a vinheta que o editor vai puxar agora. Não, calma, calma, calma. Presta atenção nisso aqui, cara. Tá? Eu fiz uma chamada lá na comunidade que eu vou trazer um vídeo aqui reagindo a comentário estranho. Respeite as regras lá, cara, tá? Comente lá agora na comunidade ou nesse vídeo aqui, comentário saudável, engraçado, que eu vou reagir a esses comentários. Beleza, pessoal? Puxa aí, editor! Pronto, pessoal. Pegou aí seu celular? Vamos lá, cara. Vou deixar esse pequeno APK na descrição do vídeo. Presta atenção, vou ensinar você como usar, tá? Pra você ter um melhor desempenho aí nessa memória RAM, para que aumente, pra você jogar, pra você fazer aquilo que você mais gosta aí, com o celular mais rápido, o melhor desempenho, certo? Entrou aqui, aqui já tá dizendo, ó, tamanho do swap 512, certo? Nós vamos aqui colocar 1024, que é referente a 1GB, tá? 1GB. Pra que serve isso, Raio? O Raio, pra que serve esse arquivo? Cara, esse arquivo, ele vai servir, tá? Com uma memória RAM virtual, certo, pessoal? Um suporte à memória RAM do seu celular. A galera do game, a galera do jogo aí, você que gosta de um melhor desempenho, e uma dica poderosa pra você, cara. Pelo menos uma vez por dia você tem que desligar o seu celular, ou reiniciar ele, pra que zere ali, certo? E o seu celular fique muito rápido, beleza? Vamos lá. Se você colocar aqui 1024, você já vai descontar 1GB do seu armazenamento, porém, vai criar um arquivo virtual de memória RAM, certo, pessoal? Ah, eu quero 2GB, então você vai colocar 2048, ó, 2048. Aí vai descontar 2GB de armazenamento do seu celular aí, certo, pessoal? Pra início aí, eu aconselho você colocar 1024, que é 1GB pra teste, pra você usar pra ver o desempenho. Beleza? Aí você vai dar um clique aqui, ó, criar swap, certo? Então vamos lá. Ó, ao criar o arquivo swap, será consumido, né, 1GB MB do seu cartão, do seu armazenamento. Deseja continuar, cara? Então vamos dar um sim. Ó, preparando, aguarde. Pronto. Se chegar um anúncio aí, você espera a contagem do anúncio, fecha, e aí ele vai voltar aqui, ó. Tá criando o arquivo swap aí no seu celular. Pode demorar alguns minutos. Você aguarda. Ó, arquivo swap criado com sucesso. Vai dar um ok. Ó, recomendamos que recrie o arquivo swap pelo menos uma vez por dia. Ou seja, pelo menos uma vez por dia você tem que vir aqui e criar esse arquivo aqui. Beleza? Para que ele ajude o desempenho da sua memória RAM. Crie aí 1GB, 2GB, 3GB, 4GB. Beleza, pessoal? Vamos dar ok. Ô, Rai, como é que eu sei que esse arquivo foi criado? Então você vai aí, é, gerenciador de arquivo, procura aí o gerenciador de arquivo do seu celular. Tá aqui o gerenciador de arquivo. Você vai dar um clique aqui em armazenamento. E aí você vai procurar o swap, certo? A pastinha swap. Aqui, achei. Dá um clique. E aqui vai estar marcando 1GB de memória RAM virtual. Beleza, pessoal? É isso aí, galera. Preparei esse vídeo aqui, ó. Desative essas funções para que o seu celular fique mais rápido. Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos na paz de Cristo. Fui!